Boa noite amada igreja Fique em pé no seu lugar, vamos nos preparar para mais uma noite de congresso de batalha Deixa eu falar de novo, uma noite de congresso de batalha espiritual E num congresso desse a gente tem que ser guerreiro Então antes mesmo de começarmos, eu quero que você pegue seu escudo aí, sua espada Levante suas mãos aos céus Abra os seus lábios e participa desse momento de clamor A Bíblia diz que quando nós clamamos, Deus responde Então eu quero que você abra os seus lábios agora e comece a clamar a Deus por essa noite Clama por aquilo que Ele vai fazer em sua vida e através da sua vida Para que os céus estejam abertos sobre nós Abra os seus lábios e comece a orar agora Para o ensaio está bom, abra os seus lábios e ora de verdade Isso, 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 isso Faz da sua vida um instrumento de clamor e adoração a Deus Senhor nós abrimos os nossos lábios para clamar a Ti nesta hora Nós nos unimos em clamor, em oração, em busca e entrega Por aquilo que o Senhor fará nesta noite em nosso meio Nós te pedimos, vem Pai Vem de forma sobrenatural sobre nós Nos reveste unção, capacitação, autoridade Ah meu Deus, que desde o início deste culto Do tempo de adoração O Senhor encontra em nós Vasos preparados para que o poder de Deus Derrame em nós e através de nós Ah Senhor, repreende tudo o que seria contrário ao Teu agir Contário ao Teu mover Contário ao Teu sobrenatural E que só existe espaço para o Teu reino Para a Tua glória Para a Tua presença e manifesta sobre nós Encontre em nós disposição Encontre em nós preparo Oh meu Deus, reveste-nos nesta noite Oh, levante as mãos aos céus e ora junto com alguém Ora com a pessoa que está ao seu lado Abra os Teus lábios e clama por esta noite Prepara a atmosfera para o que nós vamos viver Isso, isso, levante a sua voz Levante a sua voz Sim meu Deus Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos ó entradas eternas E entrará o Rei da glória E entrará o Rei da glória Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na batalha Levantai portas as vossas cabeças Levantai-vos portas eternas E entrará o Rei da glória Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Ele, Ele é o Rei da glória Dê um brato ao Senhor e adore-o Aleluia! Aplauda o Senhor! Fez digno! Obrigada Senhor Porque o Senhor nos fez, nos faz livres Obrigada Jesus Livres pra te adorar Pra te buscar Se eu não volto pra lá Se eu não volto pra lá Babilônia, escravo puro Jogado em covas de leões Se eu não volto pra lá Declare isso Eu não volto pra lá No pecado escravo fui Sofri na mão do atrizador Mas o Senhor me libertou O Senhor me libertou Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Com toda a sua força, vem pra mim Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Eu sou livre No Egito, escravo fui Sofri na mão de paraó Mas eu não volto pra lá Eu não volto pra lá Eu não volto pra lá No lugar do escravo eu cheguei Sofri na mão do atrizador Mas o Senhor me libertou O Senhor me libertou Livre, eu sou livre Senhor Senhor Já nos libertou Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Moisés Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado Moisés E as águas vão se abrir Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Deixa o meu povo ir, Faraó Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir, Faraó Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir Obrigada, Senhor! Com palmas! Eu quero que a igreja vai declarar A perseguição não parou A igreja Os leões O inferno não pode prevalecer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Aleluia! 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 Estamos de pé Conseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Com toda a sua força Não O que nos move Nação santa Somos a igreja Vivemos por pé Estamos de pé Conseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós temos Nação santa Somos a igreja Vivemos por pé Estamos de pé A perseguição Parou Igreja O coliseu Parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode parar Ah, o eu peguei A igreja O meu Senhor Parou A igreja Os leões And our E bus O meu Deus E prevalecer Ninguém pode parar A igreja do Senhor O que nos move É o que nós temos Na ação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de fé Não caminhamos Pelo que temos Na ação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de fé A perseguição Não há sexo Não há sexo Não há sexo Os leões não pararam Vem, Senhor Vem, Senhor O inferno não pode Renova as forças do Seu Exército A esperança Porque tudo podemos Que és adorado entre nós Que és adorado entre nós Pois nada se comparará Com a glória que há de mim Oh, 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 oh Eu não sou daqui Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei E com Ele eu irei O Messias Aguardado Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei Que és adorado entre nós Mas adorado entre nós Desejado a mim Nada se comparará Com a glória que há de mim Eu não sou daquilo Ele vem me buscar Eu não sou daquilo Ele vem me buscar Eu não sou daquilo Eu não sou daquilo Lua, o Messias aguardado Ele vem me buscar O céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será repartada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja será repartada No piscar de olhos Acontecerá Yeshua 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 Ele vembre imaginei Mas a igreja será repartada No piscar de luz Acontecerá Mas a igreja cumprista de ódios acontecerá E a fé cumprista de ódios acontecerá Te irei a tornar a igreja Vem, vem, vem e a fé Pelo ir, já vai viver Se manifestar Se buscamos Deus se manifestará Deus se manifestará Se buscamos Deus se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se buscamos Deus se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se adoramos Deus se manifestará Se buscamos Deus se manifestará E a fé se manifestará Jire se manifestará Ava se manifestará E a fé se manifestará Jire Ava se manifestará E a fé se manifestará Jire se manifestará Ava se manifestará E a fé se manifestará E a fé se manifestará Jire se manifestará Ava se manifestará Jire se manifestará Jire se manifestará Jire se manifestará E a fé Rafa Elohim Shabbat Girei Adonai 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 Desg cùng Eu chego a ti Com temor Eu sei que não mereço estar aqui Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se pra carregar tua glória eu preciso estar Eu quero conseguir os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço em separar tua glória Esse lugar onde os anjos escondem o rosto verde Esse lugar Só uma coisa me satisfaz A tua glória A tua glória Só uma coisa me satisfaz Já chego a ti Com temor Eu sei que não mereço estar aqui Só uma coisa me satisfaz Eu sei que não mereço estar aqui Eu sei que não mereço estar aqui Eu sei que não mereço estar aqui Se há um preço em separar tua glória Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Eu sei que não mereço estar aqui Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Eu sei que não mereço estar aqui Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Tua glória Amém Jesus anunciou Tua glória Tua glória Amém Tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar a sua glória O dia passado manifestar A sua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar a sua glória O dia passado manifestar A sua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar a sua glória A sua glória A sua glória A sua glória E o que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro Tua glória Tua glória E o que eu desejo Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória E o que eu desejo Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Sua glória Sua glória Sua glória Sua glória Sua glória Só uma coisa Amém. 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 Quando a essência é sua Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor E os olhos podem ver Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor Só me esconde queres meu coração Estou voltando à essência da adoração A essência és tu, Jesus A essência és tu, Jesus Estou voltando à essência Na essência és tu, Jesus A essência és tu, Jesus Tu és a razão por ti, Senhor Nos primeiros dias Atraídos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraídos pela tua presença Não me cansarei da tua presença Atraídos pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraídos pela 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 tua presença Eu não imaginava Atraídos pela tua presença Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Tem povo Tem povo Eu não imaginava Só sim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Consegui a casa Eu abro a minha casa É lindo E eu abro a minha casa Eu abro a minha casa E eu abro a minha casa Então eu abro a minha casa Meu noivo esperado Eu vou te levar, quando eu acasar Eu tô te morando Alguém com tua voz Vou para todos os suegos, vou para tudo Tem fogo, vai! Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu vou te levar Eu abro a minha casa Levanta dez vezes a tua voz Levanta dez vezes a tua voz Diga, tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo Que era lindo Que era lindo Sim, Deus Meu noivo Pode vir a banda inteira Ei! Vamos! Vamos! Faz a tônica Tem fogo 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 Aleluia, aleluia Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata Agora sim, dê um brado ao Senhor e adore mais uma vez igreja Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Santo é o teu nome Senhor, nós te adoramos Nós te damos toda honra, toda adoração, todo louvor Essas palmas são para ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores Teu nome é grande, teu nome é exaltado Teu nome está acima de todo nome Rei, todos tem que se prostrar diante da tua soberania, do teu poder e majestade Rei majestoso, assume domínio e comando nesta hora Nós te adoramos aqui Senhor, nós te exaltamos aqui ó Rei Aleluia, 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 aleluia Pode se sentar Amém Glória a Deus Posso contar um testemunho o que aconteceu comigo agora? Ou deixo para amanhã? Ah, já vou deixar para amanhã, senão eu vou pegar o tempo do preletor Amanhã à noite eu conto o testemunho Foi um milagre, vocês soubessem o que Deus fez comigo agora Mas amanhã eu conto Então tá bom, rapidinho, rapidinho Estou saindo de casa para vir para a igreja, estou lá na Sarigã Cadê a carteira? E como ela sempre some, eu falei, ou está na bolsa da pastora, como sempre Ou está em casa em algum lugar, daqui a pouco a gente acha E ninguém achava, ninguém achava, ninguém achava Eu pensei, meu Deus, eu saí de moto com o Renan cedo Que a gente foi no Catarina comprar um presentinho que foi aniversário dela Pergunta para o seu vizinho, você já comprou o presentinho dela? Pergunta Já comprou o presentinho da sua pastora? Aí, eu saí com o Renan e voltei pela Castelo Branco E ninguém achava a carteira Daqui a pouco, chega uma mensagem no Instagram do Bola de Neve São Roque De uma moça, que eu falei com ela agora, aqui chegando na igreja Que ela disse, eu estava na Castelo Branco, eu te vi na moto, a carteira caiu do seu bolso Eu estava no carro de trás, teus documentos se espalharam pela estrada Eu parei com o meu esposo, com o meu namorado A gente recolheu os teus documentos Quem que faria isso hoje em dia? Conta para mim Eles recolheram os documentos, entraram no Instagram da igreja Descobriram quem a gente era e está com a minha carteira, com os cartões, tudo bonitinho Vê se não tem um anjo que cuida da minha carteira Olha que testemunho E eu acho que isso aconteceu só para a gente evangelizar o casal Que agora eu vou falar agora Vocês foram anjos, vocês precisam conhecer a igreja E eu falei, pode ficar com o dinheiro que estava na carteira 4 reais tinha Davi Rebolo, seja bem-vindo meu querido, que alegria Muito obrigado por estar conosco mais essa noite Seja bem-vindo Obrigado Glória a Deus Glória a Deus Boa noite, Shalom Deus abençoe Bendiciones Amém Glória a Deus Que bom estar aqui no Brasil Bom estar nesta casa, nesta família Para ver a glória de Deus nesta noite A presença, a revelação do Espírito Santo Muito obrigado mesmo, amém Porque Ele já está aqui E quando Ele já está aqui, qualquer coisa é possível Amém Qualquer coisa é possível, meu amado Quero agradecer enormemente a oportunidade do Senhor Que Ele me dá de estar aqui de verdade Eu apartei um ano sabático para ordenar algumas coisas Ser um tempo pessoal E nesse tempo eu tenho estado ausente do Brasil Da administração e das escolas Quando o apóstolo falou comigo eu disse Sim, é claro Eu preciso liberar uma palavra porque não é no nosso tempo O Brasil precisa uma palavra nesta hora E os profetas têm que falar Amém Então, de uma forma excepcional estou aqui nesta noite E também porque eu devo uma honra a esta casa A esta família Principalmente o apóstolo Rina Que tem sido um amigo, um companheiro Porque um companheiro não é só aquele que bate papo É aquele que diz uma palavra certa na hora certa E um tempo atrás Quase dois anos Quando estava o coração sangrando numa situação, uma circunstância Foi simplesmente uma palavra apostólia que disse Deixa que o altar te cure, não pare E assim consegui um ano mais pregar, ministrar Dezenas Dezenas de escolas no Brasil Até que tomei esse tempo para Para mim E pronto Voltaremos Com muito mais Para derramar dentro da nação brasileira Amém? Sim que Obrigado, obrigado apóstolo também Pela força Obrigado a toda esta família E Todos vocês que de muitas maneiras escrevem mensagem Orando e Abençoando nossas vidas São tantos amigos aqui Presentes nesta noite Muito obrigado mesmo Amém? Mas tenho uma palavra para vocês De fato eu vou fraccionar elas Porque Às vezes a profecia é muito simples Mas se não há entendimento Passa como um som e uma moda E a profecia não é uma moda Ela precisa ser monitorada Ela precisa ser encarnada em nós Para que gere aquilo que deve ser gerado Amém? Então vou Começar esta noite Falando um pouco sobre Algumas batalhas que existem na nossa vida E que são batalhas de fato Pre-adâmicas Ou seja, antes de Adão Nós temos alguns conceitos na nossa teologia Que estão bem até certo ponto Mas a guerra espiritual As batalhas não começam com o pecado do homem De fato a maldade já existia no universo Então a pergunta que você deveria se fazer Para seu irmão é A sua batalha é tua batalha Ou é uma batalha? Porque será que essa batalha é só sua? Ou é uma batalha que está acontecendo na nação No mundo e nesta geração? E devemos discernir e saber O que é uma coisa e diferenciar da outra Amém? Assim que me ajuda e pergunta ao seu irmão Essa batalha É sua? Pergunta para ele qual é a sua batalha Mas diga em nome de Jesus Em nome de Jesus Nesta noite Um novo livro Se abrirá E é o livro Da justiça do eterno Para que se cumpra Aquilo que está escrito Desde antes da fundação do mundo E é impossível Que essas palavras sejam apagadas Se cumprirão Porque detrás De cada uma dessas palavras Foram seladas Com o sangue de Jesus Cristo Assim que olha como profeta Teu irmão, tua irmã nesta hora E diz para ele Não importa as suas batalhas Deus cumprirá Aquilo que ele escreveu Em seu livro Respeito de ti Aleluia Aleluia Caímos Nós enfraquecemos Nós debilitamos Mas essas palavras não podem ser apagadas Porque foram seladas Consagradas Mediante o sangue De aquele que nos redimiu Nos fez um só povo Perdoou nossos pecados E nossas iniquidades E não ficou só nisso Ele se sentou Na destra do Pai Com poder e autoridade E diz a escritura Em Atos capítulo 2 Não só derramou o Espírito Santo Sino que derramou o Espírito Santo Para demonstrar Que ele está na destra do Pai Até que todos os seus inimigos Sejam colocados Sejam colocados Debaixo dos estrados Dos seus pés Aleluia Não é só batalha É a batalha dele Ele tem a super eminente poder Grandeza Suficiência Para estabelecer no universo O seu ordem E a sua autoridade A nação esclavica Os reis Da nação E os presidentes Sejam na gloria Mas existe um Que está sentado No trono E não Viver Nada que aconteça Em nossos dias Foge da escritura Da revelação Da palavra Tudo está desenhado E escrito E ainda Os detalhes Se cumprirá Quatro coisas Para você A primeira delas Defina o que é Batalha espiritual Quando Jesus Esteve no deserto Não era uma batalha espiritual Aquilo era Algo dele Para encarnar O chamado Ele tinha que ser tentado E ser provado Nas fraquezas Nas debilidades Como você é Como homem Como mulher Mas a batalha De Cristo Não se dá ali Se dá na cruz Está entendendo ou não? Existe um nível De batalhas Que é de vocês Pessoal Até que você Entenda o que é Santidade Para te purificar Te santificar Para que você Saiba o que é A direita De esquerda O branco Do preto A luz Das trevas E isso Nós somos Fracos Lutamos Pelejamos Com isso Isso é o que Nós encarnamos Desde Adão A fraqueza A fragilidade Que temos que lutar E cada um Tem que alcançar O seu próprio Patamar E medida De santidade Mas Existe outra coisa Que é a batalha espiritual O que nós chamamos Em Hispano América É a guerra espiritual A batalha espiritual Diríamos assim Existe um nível pessoal Mas existe outro nível Que é o nível da guerra Que já está estabelecido De fato Adão Adão Estava num lugar Que era O que nós chamamos De perfeito Mas não era perfeito Porque já existia as trevas Já existia a maldade Não sei se você entende E Adão Entra debaixo De uma batalha cósmica Onde Satanás Era descrito Como serador Como comerciante Como rei dos orgulhosos Então você tem que diferenciar Na sua vida Se o que você está experimentando É uma batalha individual Para te purificar Te santificar Ou é algo que tem que ver Com o plano das nações E muitos de vocês Pastores Ministros Empresários Vocês têm um assinamento No plano de Deus Para a eternidade No plano de Deus Para as nações Então você não escolhe Essa batalha Elas chegam até você Às vezes entendemos A diferença Há coisas que dependem Do seu desenvolvimento Dependem do que você faz Mas há coisas que não vão Depender do que você faz Dependem do que está acontecendo Nesse momento E nessa hora profética Na nação No mundo E há gerações Que tomam a coisa de leve Mas há outras gerações Como a nossa Que passam por estreitos maiores Estamos entendendo Então a nossa batalha Chega um momento Que nós temos que parar A nossa batalha Entender o que Deus Está fazendo no macro Quais são as guerras Que Deus está pelejando Por nossa nação Por o destino Da nossa geração Deixar de olhar Nossa diferença E olhar absolutamente O que Deus Está fazendo Nesta geração De fato De fato Se você vê coisas Por exemplo Ah você está Em uma empresa Está lutando Trabalhando ali Qual é a batalha sua A batalha sua É pagar os provedores A batalha sua É gerar riqueza Gerar renda Através dessa empresa E aí depende muito De sua decisão Sua oração Sua bênção Há uma séria circunstância Mas imagine que de pronto Se você tem um cliente Que não te paga Essas são as tuas batalhas Mas imagine que o governo De pronto diga Olha a parte do 18, 20% Vai haver uma taxa De 40% extra Isso não é a tua batalha Não, 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 não Não me malentenda Não é a tua batalha É algo que está Sobre a nação Que vai além De tua vontade De tua estratégia De tua batalha pessoal Assim existe algum de vocês Em outras áreas Que você pensa Que o que está enfrentando É pessoal Mas não é pessoal É Satanás Querendo destruir O teu destino profético E algum de vocês Vão se empurrar Se acusar Falando no nível humano Natural Quando não estão entendendo O assinamento Da nação Porque Satanás É estratégico Para se esconder Detrás de pessoas De situações Circunstâncias Para abalar A tua vida Satanás é covarde Nunca vai vir de frente Mas você tem que discernir Quais as batalhas Que você tem Se você está no grupo De toda vida Estão lutando Pelas tentações Quero te dizer Já vamos encontrar Uma forma por isso Mas olha Pare um pouquinho Esse livro aí Por que? Quando em Efésios Fala das batalhas espirituais Fala das guerras Fala das coisas Que aconteceriam E chega a Efésios 6 Não existe o 6 Em o primeiro E no primeiro Está falando De um Deus geral De um Deus universal Que tem poder Que destruiu o pecado Que libertou você Da maldade Que perdoou Que redimiu você Que vende você De um novo povo E depois diz E também temos batalhas Contra principados Contra potestades Então veja aqui Quando Paulo fala Na igreja de Coríntios Paulo está falando Das obras da carne Da língua Da luxúria Do orgulho De um monte de coisas Que são pessoas São sua batalha Mas quando está em Efésios Ele não está falando De suas batalhas Ele está falando Da batalha universal E é isso Que temos que entender Por que? Porque essa batalha global Alguns Começam a arrepender Principados E potestades Mas não entendemos O que tem detrás disso Quando Paulo fala Ali de Principados Estão falando De Archai Estão falando De arquitetos Ingenieros Que trazan Que desenham Um plano estruturado Que nem a Inteligência Artificial Que nem os Ingenieros Do Google Estamos falando De algo Que conhece Que entende Que analiza Que examina Que perito Arquiteto Que sabe montar Armas Estruturas Então não adianta Oração que fazemos Apóstolos Porque apóstolos Porque apóstolos Receben Autoridade Da realeza São o mesmo Que fazia O rei Do antigo Testamento Agora eles São Esfera Espiritual Estabelecem Algo E fica Estabelecido Estamos aqui Ou não Então alguns Eu tenho Na guerra Na guerra Fale Agora vamos Tocar na guerra Fale É a hora De guerrear Pelo Brasil Fale É a hora De guerrear Por esta geração Tem guerreiros Tem guerreiros Aí O segundo Está em Daniel Capítulo 7 Vocês que gostam De anotar O homem nem abriu A Bíblia Tenho duas Vou abrir as duas E está pregando Tem uma novinha E tem uma velhinha Aqui A novinha Porque ela vai aprendendo Que o som vai passando Sério Esta aqui Teve em quantas batalhas Quantos lugares do mundo A outra não Ela tem que aprender Daniel Capítulo 7 Vou dar só uma chance Para ela Daniel Capítulo 7 Verso 9 Eu estava olhando Até que foram colocados Os tronos Se sentou Um ancião de dias Cujo vestido Era Branco Como a neve E o cabelo Da sua cabeça Como lá limpa Seu trono Era uma chama De fogo E as rodas Do mesmo Era um fogo ardente Um rio de fogo Procedia E saia Diante dele E milhares De milhões O serviam E milhões De milhões Assistiam Diante dele E o juiz Se sentou E os livros Foram abertos O que foram abertos Fala seu irmão Hoje Fale 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 Hoje É uma noite Em que livros Precisam ser abertos Fale outra vez Cada pessoa Sentada neste auditório Cada pessoa Que está assistindo Através da mídia Existe um livro Com seu nome O livro Do Apocalipse Fala que os livros Foram abertos E os que não Estavam escritos No livro da vida Então foram Apagados Da face da terra Mas o que estou Dizendo aqui Desculpe o termo Mas o que estou Falando aqui Que a Bíblia Nos fala em diversos lugares Que existem livros 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 Não é só um livro Existe um livro Maior que o livro Da vida Mas existe um livro Com o nome De cada um de vocês Onde estão anotadas Todas as obras boas Que vocês fizeram Nada ruim Porque o ruim Já foi pagado com sangue Não há memória Do pecado Nesse livro Porque seu nome Está escrito Num outro livro Que garantiza E dá seguro Para esse Amém Aleluia Mas existem Também os livros Das cidades O livro Das nações Os livros Das gerações Existem muitos Outros livros Que nós não temos Acesso Por exemplo A própria Bíblia Fala Do livro Das guerras De Israel Que estão registradas As batalhas Do mar As batalhas Que lutaram Nos rios Isso está Em livro De Números 21 Esse livro Nós não temos Acesso Hoje Como não temos Acesso Hoje Não sabemos O detalhe De como Eles armavam A engenharia E a guerra Naqueles tempos Para tomar Os paralelos Fomos roubados De alguns livros Importantes Para a batalha Espiritual Está entendendo? Então Está completo Mas o que eu quero Falar aqui Em segundo lugar É dos livros Das nações A Bíblia diz Que o eterno O pai Como nós falamos Em nossa língua Se sentou No trono E depois Desta escena Aparece O seu filho E se senta ali Um que tinha A figura de homem Que é a figura De Jesus Amém? Que isso está No livro De Atos Capítulo 2 Quando Jesus Ascende Sobe E se senta Na destra do pai E recebe Poder e potestade Para julgar Amém? Cremos nisso Certo? Agora Foquemos no livro A Bíblia diz Que a grande besta Estava blasfemando Estava dizendo Palavras Inomeáveis Contra o eterno E então O eterno Se senta Abre os livros E começa A estabelecer O juízo O que estou Dizendo é Existe um nível De batalha Que nós precisamos Acessar Aos livros Do eterno E abrir Esses livros Para julgar A nossa nação E que ela Se ajuste Aquilo Que o eterno Escreveu O que estamos Falando Aqui é denso Porque estamos Dizendo Como assim Na sua vida Deus te dá Com um propósito Que só Benção E benção E benção E cuidado Destino Mas nós Atrapalhamos Isso ao longo De nossa vida Com fatos Com obra E chega uma hora Que a gente Se reconcilia Com a verdade Com a cruz E começa A alinear A nossa vida Com aquilo Que o eterno Escreveu Amém? Acreditamos nisso Teologia básica Verdade? Assim existe um princípio Com o livro Das nações Existem homens Existem Na verdade Organizações Que estão Transtornando Aquilo Que Deus Escreveu Sobre a sua Nação E a sua Geração É a que está Pagando esse preço Amém? E nós Precisamos Entrar Num tribunal De autoridade Onde se Confrontam As potestades Os engenheiros Deste mundo Presente Os príncipes Deste mundo Das esferas celestiais E dizemos Não, não, não Nós como igreja Herdeiros da terra Que recebemos A chave de poder E autoridade Discordamos Com os livros De legislação Na terra E queremos Trazer A sentença Do céu Olha aqui Jesus Não tem certo Uma batalha Pessoal Mas depois Quando Jesus Está ali No jardim E aparece Satanás Para levá-lo Jesus diz Aí vem O príncipe O principado O engenheiro O arquiteto Deste mundo Está chegando Aí Não pense Que se trata De príncipe De capa Não, não De cetro De reino Não, não Está falando Aí vem alguém Que é um engenheiro Que é um arquiteto É o maior Estratégia de todos Mas quando ele Venha Ele não Encontrará Nada Em mim Por muitos anos Nós entendemos Ah, isso é porque Jesus estava Em santidade Jesus estava Na pureza É verdade Mas vai além Disso O que Jesus Está dizendo Quando vem Satanás Com seus escritos Seus argumentos Quando vem Com as suas legalidades Quando ele olhe O meu livro Verá que não Existe nada Disso Porque aqui Neste livro Só está escrito A vontade Do meu pai Porque não faço De vontade Se não a dele Eu não sei Se você entende O que estou dizendo Mas existe um poder Quando a igreja Começa a orar Diante dos principados E das potestades Pai Alineamos E amarramos O destino Do Brasil Aquilo que o Senhor Determinou Quando a Bíblia diz Que Satanás Pediu a Jesus Olha Pedro Ele pediu Para sacudir você O que é isso? É uma guerra Jurídica De legalidades Não estava falando De Pedro A tentação Não, não, não Não tem que ver Se Pedro Dava um caráter Mal caráter Se tinha pecado Não se tratava disso Pedro representava Alguém Que havia recebido Escuta aqui Porque isto é uma chave Para você Vai mudar algum conceito Do que você aprendeu A Bíblia diz Que Pedro O Senhor olhando para ele Diz Pedro A ti A você Te entrego A chave Para que tudo Que você amarre Seja amarrado O que você Ate e desate O que você abre O que você feche Eu não sei se você entende Mas estou dizendo Pedro Eu vou te dar um poder E uma autoridade Que não dou aos outros Mas esse poder Que estou dando É para que você Abra E feche Abre e feche A unção apostólica Pode abrir E fechar Os livros Das nações Quer escutar algo? Os apóstolos Estão fazendo O trabalho De pastores Qual é o trabalho Do pastor? Curar a ovelha Ensinar o caminho Da comida Da alimento Curar a ovelha Restaurar a ovelha Guiar ela pelo caminho Dar alimento Mas esse não é O trabalho apostólico O trabalho apostólico É gerar essência É abrir livros Fechar livros Estabelecer o decreto As estratégias da batalha Mas por que tem que fazer isso? Porque o pastor está querendo Fazer o trabalho do apóstolo E o apóstolo tem que baixar Fazer o trabalho do pastor Estamos aqui ou não? Precisamos Que os apóstoles E se tenham algo Para suplicar Vou suplicar aqui Diante da autoridade De homens do Brasil Vou suplicar Apóstolos Tomem a sua posição De guerra Como estratégias Porque está tão intenso Que se não existe Um posicionamento Apostólico Verdadeiro Imediato Na nação Corremos o risco De perder uma geração Amém Se entende ou não? Fale Nós precisamos Fale Nós precisamos Nós precisamos De nossos apóstolos Em autoridade Para que legislem Na nação Está aqui Jesus não estava falando Pedro Pedro Só rata e desata Só um tema De oração Não, não, não Estava falando Em outro nível De autoridade Que o nível Que Jesus nos deu Para estabelecer Que aquilo que está Confrontando Literalmente A escritura A palavra Que já vamos Entender Nós precisamos Atar isso Em nossa nação Nós precisamos Dizer O decreto Da terra Ele tem Que se someter Aquilo que o eterno Escreveu No seu livro Deus tinha Um plano Para o Brasil Deus de fato Ainda tem Porque a Bíblia Diz que o Senhor Ele era Ele é E ele será Não há sombra De variação Nem mudança Mas a Bíblia Diz que a besta Que nosso adversário Ele era Mas não é Então não tem Esse poder Nós não nos posicionamos Mas precisamos Nos posicionar Amém Pode falar Aleluia Vou te dizer A terceira coisa Como você sabe Se está Em uma batalha Espiritual Pela nação Ou é por você Te dá Uma diferença Básica Simples Toda batalha Pessoal Te libera De cárceis De aprisionamentos Amém Mas toda batalha Espiritual Ela te entrega Despojo Não, não Vou dizer de novo Não existe Batalha espiritual Sem a entrega De despojo Deus sempre Vai te dar Despojo Nas mãos Pode ver O livro Do rei Das crônicas Pode ver O livro Das batalhas De Israel Cada vez Que eles Enfrentavam Um inimigo E destruíam Os adversários Eles vinham Com despojo Vinham Com despojo Botinho Despojo De guerra Eles vinham Com pertences Algo tangível Aleluia Não a paga Para você Não existe salário Quando você está lutando Por sua vida pessoal A sua paga É a santidade E precisamos dela Mas quando começamos A pelejar Deus que é recompensador Ele é galardonador Ele te recompensa As batalhas Que você luta Por ele Então começa A te dar benção Diga glória A Deus Diga aleluia Sabe por quê? Porque nós confundimos Batalhas pessoais E por isso Viemos da guerra Com as mãos vazias Mas agora Se você entende Que você deve Pelejar para o Brasil Você não vai voltar De mãos vazias Você vai vir com as mãos Cheias de benção De dádivas Isso para explicar O terceiro princípio Da batalha espiritual A batalha espiritual Sempre te dá despojo Para quê? Fala para quê? Para quê? Para que você tenha herança Para que você tenha herança A geração que vence A geração que triunfa Deixa um legado Tangível Intangível Físico Espiritual Em todas as esferas Você não pode acabar Esta geração De mãos vazias Precisamos Deixar um legado Em nossa geração A escritura fala No livro de Gênesis Que está Jacó Jacó já está Ancião Chegou no Egito Encontrou Sua família Se reconciliou Com seu filho Está alegre Mas passou uns anos Já viu as gerações Crescer E agora Chega a hora Que ele tem Que partir E nesse momento Ele chama Antes de abençoar As tribos De Israel Ele chama No particular No secreto E fala José Me traz os teus filhos Aqui E começa a falar Para os filhos De José Olha Eu tenho Uma porção Extra Para vocês José não é O primogênito Está aqui José Tampouco Precisa Agora ele é O virrei Vice-rei De Egito Ele é O segundo Emando Tem autoridade Tem domínio Tem tudo Mas Jacó Não vê A José Jacó Vê A descendência A geração Vindora E vê A dois E dá Ele A dupla Porção Transfere A benção E a medida Que ele Começa a falar E dizer Que os abençoa E todas Essas coisas Ele diz Uma expressão Que para mim Mudou minha vida Faz alguns anos Mudou absolutamente Tudo que eu sabia De guerra E diz O anjo Que me acompanha O que? O anjo Que me acompanha Abençoe A eles Veja aqui O anjo Que está comigo Que fortaleceu Minha mão Para que com Meu arco De guerra E meu E minhas setas E minha espada Eu tomasse E possuísse Uma parcela Uma porção De terra Extra Essa porção Extra De terra É a que eu estou Entregando Com legalidade Com uma dupla porção Para teus filhos José Eu não sei Se entendem isto Mas o que está Dizendo Aqui Já corre Olha Eu tinha um território Havia um mapa De conquista Mas eu Eu não me limitei A isso Houve umas batalhas Que eu tive E que eu enfrentei E pelejei Algumas guerras Que não estavam Escritas E a herança Que eu recebi Disto É que eu quero Te dar a ti José Não estou Tomando Do teu sermão Estou te dando Uma porção Extra Não sei Se estão entendendo Mas se vocês vão Além da medida Se vocês vão Além da medida Deus dará Uma porção Extra De despojo Para a nova geração Vale a pena Pelejar Pelo reino Não se trata Só de sua santidade De sua vida Se trata De deixar Um legado Para a próxima geração Aleluia Está entendendo Isso é Perfeitamente Transferível Vou explicar de novo Você só Pode transferir Aquilo que você Conquista Estou falando Aqui Que se você Pelejar As batalhas Do Senhor Se você Tomar Conquistar A terra Você tem A legalidade Para transferir Isso A seus filhos Seus filhos Dos seus filhos Você não depende Do profeta E a dupla porção Do espírito Você vai ter Uma dupla porção De batalhas E vitórias Se você Pudesse Sair Da batalha E não Estivulucranela Te daríamos Passagem Amém Aleluia Mas já que você Não pode sair Dessa batalha Então encare De frente Vá para a guerra Com a certeza De que você Pode possuir Território Porque o anjo Do Senhor Está contigo E mais que o anjo O Espírito De poder Aleluia Pedro entendeu Olha, olha, olha Eu sei o que aconteceu Aqui Desceu o Espírito Santo E o Espírito De poder Sobre ele Esta é a promessa Porque o Filho De Deus Jesus Cristo Está sentado Na destra do Pai E ele prometeu Que daria esse poder Para que sometamos Os seus inimigos Debaixo dos seus pés Você quer transferência Nesta noite? Vou perguntar De novo Você quer transferência Nesta noite? Aleluia Eu não vou me cansar De repetir As aceitonas Bonitas No prato Nunca Producirão Óleos Mas aquelas Que são Esmagadas Produzem Um óleo Poderoso E cheiroso Quando você vai Diante de um homem Não olhe para ele O que ele porta O que ele conquistou Trate De cheirar ele Se você cheira As feridas O odor Das feridas Que foram curado Das batalhas Aí está a essência Esse é o óleo Que nós precisamos De fato Sacaria de ir E via a figura Havia duas oliveiras E ela sangrava Um vertião Óleo Isso acende As luzes Apóstolo Não prive Esta geração De entender A sua dor Aleluia E a dor A cura Ou você Elegeu ser aceitona Você podia ser Uma rosa Uma manga Mas ele te fez Uma aceitona Para poder Te espremer Ah eu não queria isso Já não importa Agora o único Que você pode decidir É É você Daqueles Que não acontece nada Está tudo bem Sua benção Aleluia Ou você vai se deixar Que essa dor E sofrimento Sirva de óleo Para outros O senhor Não precisa De mesas bonitas Ele precisa De homens E mulheres Que cheirem Não estamos Para matar A fome Estamos Para ser usados Como óleo Que o Espírito Santo Usa O testemunho De vocês Para curar A dor De outros Está aqui Está aqui Ou não Está aqui Em quarto lugar Da batalha Já entendemos Que temos Que mudar Sair do nosso livro E entrar no livro De Deus Pelejar a batalha Para a nossa geração Que já vou falar Qual é Segundo A gente Entende agora Que nós podemos Tomar esses livros E começar a ler Os decretos do céu Aquilo que é imutável E ajustar O que está acontecendo Na nossa nação Você veio Num congresso De batalha Não estamos Num retiro De cura interior Não é uma cruzada De salvação Nós estamos falando Que você tem que Conhecer a Jesus Em terceiro lugar Você tem que entender Que essas batalhas Geram despojos E você toma Esses despojos E transfere A sua geração Vindoura Olha assim Para o que está Do teu lado Homem e mulher O que seja Diga para ele E para ela Você vai deixar Um legado E despojo Para a sua descendência Fale Porque isso É o que os pais fazem Amém Os filhos não amontoam Para os pais Os pais amontoam Para os filhos Em terceiro lugar E aqui Algumas armas Algumas armas diferentes Faz muito tempo Faz muito tempo Perdoe que eu diga Muito tempo Mas é verdade Desde os 14 anos Que eu me converti Aprendi a vida A orar 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 E não Orar Vai sair Vai sair Então O que eu estou falando É Que existe um nível De oração No espírito E me perdoe Eu vou ser bem Enfático aqui É oração Não intercessão Amém A igreja intercede Amém Jesus Cristo Também intercede Mas cada vez Que você vê Na escritura Tem um princípio Diferente E fala de oração Qual é a Quarta chave Aqui A resposta Está no livro De Zacarias Então Naqueles dias Derramarei Espírito De oração O que é o Espírito de oração A diferença De uma intercessão Quem ora São aqueles Que tem autoridade Que receberam Autoridade Para orar Diante dos principados E das potestades E estabelecer Os decretos Do eterno A oração É sem vontade Você não está pedindo Por uma pessoa Por uma circunstância A oração É um espírito Me perdoe Que eu vou dizer Mas está na escritura Não temos o tempo Para fazer um exegés Disto Mas deixe-me dizer Não sim A Bíblia diz Que então O Espírito Santo O Espírito Santo Livro de João Não orará Não orará O que ele quer Mas o Espírito Santo É o Espírito Santo É o Eterno É o Espírito de Cristo É Deus mesmo Mas por que diz Não orará O que ele quer Se não o que ele Ouvir do meu Pai E o que ele está Ouvindo do Pai Do Eterno O Eterno Está ali sentado Em seu trono E não vai viver E começa a dizer A ver a ver Brasil Ano 20 e 23 E começa a ler O que ele escreveu E à medida que o Eterno Está lendo Seus decretos O Espírito E começa a encarnar Encarnar O Espírito de oração Para que a igreja Com gemido Se indecifrava E comece a trazer A manifestação Da vontade de Deus Na terra Queremos vencer No Brasil Queremos vencer As nações Precisamos Aprender Orar No Espírito Sem vontade Mas acessar Os códigos Secretos Da oração E explodirem No mundo espiritual Porque quando você Ora nessa língua Diferente Os anjos Sabem As dimensões Se abrem A atmosfera Dos povos Começam a mudar Você tem que começar A cheirar Os moveres De Deus Na face da terra Me perdoe Algo está Sendo sacudido No Brasil Em toda a Latino América Temos países Inteiros Que estão caindo Está entendendo ou não? Países que tinham Uma grande chama Está se esfriando E outros Estão surgindo Estão se levantando Hoje o Espírito Mais prominente Está em algumas Regiões da África E da Ásia Fico feliz Ver alguns homens De Deus Que estão incursionando Na Ásia Porque lá tem Uma chama diferente São os quadrantes De Deus O Espírito Vai se mexendo As nuvens Vão se mexendo E temos que farejar Isso Entender isso Ano 90 e tanto Estamos na igreja Numa pequena cidade No Uruguai Nós morávamos Naquela cidade E veio um grupo De jovens Universitários Que vinham da Coreia E disseram Nós precisamos Um lugar para orar Então A igreja Se deu um lugar E disseram Amanhã às nove Vai ter um grupinho Aqui E se avisou Isso de boca a boca Que vai haver um grupo Para orar E eu fui lá Havia aquele grupo De jovens E eles se Jogaram no chão Era a primeira hora Da manhã Um grupo de jovens Só se deitaram No chão do templo E começaram a orar E era uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Meio dia Tarde E todavia Estavam chogados ali Mas eles não estavam Orando como nós orávamos Berravam Eles estavam berrando Chorando Moqueando Se batendo no chão E suplicando A misericórdia De Deus Nós não sabíamos O que era isso Porque para nós Orar era outra coisa Mas eles estavam Eles debaixo Do espírito De oração Gemendo Por nossa nação Não entendíamos O que era isso Me perguntem Qual é o Secreto Para a Coreia do Sul Ter o que elas tem Se não que aprenderam Simplesmente A orar Está entendendo ou não? As igrejas Explodem E os números São grandes Porque os principados Foram amarrados As estratégias Foram quebradas Porque o espírito De oração Se derramou Sobre a nação Nós precisamos Voltar nisso Esqueça do monte O monte É a geração passada Você não tem o tempo Para ir lá no monte Não se trata disso Você trata de aprender A orar em espírito Todo o tempo Quando o espírito De oração Vem sobre você Não tem lugar Não tem mais pausa Você está em oração Só no espírito No espírito No espírito Pode fazer Pode processar Pode estudar na faculdade Pode administrar a sua empresa Mas o espírito Está gerando poder Poder Quando te tocam Você não está no vácuo Não está ausente Você sempre está conectado No poder Você fez o sonho Só no seu poder Você pensa algo Você vê o poder Vê a glória Vê os caminhos Tudo prospera em você Porque o espírito De oração Tem esse poder De prosperar Porque o espírito Puxa a glória De Deus E onde há Manifestação de glória Há prosperidade Estamos aqui ou não? Deixa eu te dizer Desse jeito Quais são as batalhas Aqui do Brasil? Poderíamos nomear Um monte delas Mas eu não vou falar Se você quer Olha lá para trás No congresso profético E você vai ver Uma dessas pregações Que falei aqui O inimigo vai pedir Quatro coisas de vocês Quem estava aqui No congresso profético Dois anos atrás O inimigo vai pedir Quatro coisas Bem simples de vocês Me entrega a tua prata Me entrega teu ouro Me entrega Tuas mulheres E me entrega Teus filhos Esse é o plano De Satanás Não é de um partido político Não é de uma cidade Não é de uma nação É o que Satanás quer Estamos aqui ou não? Isso está na escritura No livro de crônicas E veio dentro do rei E disse Me entrega Quais são essas quatro coisas Bem básicas Bem simples Você pega a pregação Depois busca ali Graças a Deus Todavia temos Pregação online E Bem simples O inimigo quer seu dinheiro Por que quer seu dinheiro? Porque quando elimina Seu dinheiro circulante Você depende do estado Você depende do governo Eu não tenho controle de você Você não tem mais Liberdade mecânica Para fazer sua superação O dinheiro E efetivo Circulante Te dá uma liberdade Incrível Mas sem esse dinheiro Circulante Se tudo é digitalizado E observado pelo governo Cuidado Porque você já está Nas mãos de um clique Só um clique E muda teu destino Está entendendo Está entendendo ou não? O primeiro Tem que eliminar O circulante Segundo O teu ouro O que é o ouro? A riqueza O poder A prosperidade O legado A herança Lembre que todo O princípio Vocês são real sacerdócio Então vocês são reis Significa que São reis Significa que você acredita Na herança Amém? Acreditamos na herança Se você não tem poder Para traspassar Existem coisas Que você não constrói Em uma geração A menos que tenha Um super milagre de Deus Você acumula E deixa para a próxima geração A próxima geração Já está num patamar Mais alto Num degrau mais alto Então ela constrói Outras coisas com aquilo Não parte de zero E já a outra Começa Então aí você começa A deixar a herança E isso te torna rei Te dá poder Te dá influência Se entende ou não? Não tem que começar De zero Mas se você tira Esse poder Cada vez que Nasce uma pessoa É um reset É de zero Então não tem poder Mas eles vão manter o poder Estão entendendo ou não? Quarto lugar Me dê as mulheres A dignidade Não vou nem falar disso aqui Porque é muito simples As próprias estadísticas Das organizações Já nos falam disso Te posso falar De países em Sudamérica Onde uma prostituta Vale 3 dólares Aqui No nosso continente Segundo a estadística Porque sei esta estadística Porque leio Leio o suficiente Para saber que Com 3 dólares Não pago nada E não uso nada Para proteger Porque isso aí É muito caro Se você está pagando Só 3 dólares O que é isso? Dignidade A moral Está entendendo ou não? E se não você olha E você já sabe Tudo que nós sabemos De quanto Tem se fraccionado A moral De nossas nações E os planos deles Para destruir a dignidade Que quando você perde A dignidade Você não vale nada Me perdoe Tudo que nós valemos É porque Nossa moral Nós estabelece Os princípios O que é E o que não é certo Sim ou não? Em quarto lugar Entrega-me Seus filhos O que está falando? Muito simples Da geração vindoura Eu falei isso Dois anos atrás Aqui E vejam a mídia Porque vocês não são Cegos nem surdos Eu sei que vocês conhecem O grito deles Nas ruas Vamos por seus filhos É ou não é? Sim? Então está aí Essas são as coisas Que estão desalineadas Desde antes E nós temos que Ser muito sábios agora E eu talvez fale sobre isso Aqui em um destes dias Uma estratégia Para você como igreja E segundo O que diz a Bíblia Sobre a ciência As coisas que aconteceriam Na última hora E como elas têm Uma relação Com o nosso presente O segredo As chaves Estão na escritura Só que temos que ler Em outra linguagem Agora com revelação Precisamos disso Amém? Sim? Então o inimigo Está querendo A guerra dele Por estas quatro coisas Já não se trata pessoal Já não se trata De você Lutando Por sair adiante Para prosperar Esqueça disso Existe plenos gigantes A nível de nação Para destruir A economia A família O legado de você Sobre a sua descendência E você não vai fazer isso Somente Ah vou esperar Que Deus faça algo Não, não, não Você não pode esperar Deus já te deu Os decretos Precisamos Um posicionamento Da igreja E gerar Suficiente poder Em oração É verdade Que os apóstolos Tinham um poder Uma autoridade No tempo de Jesus Que tinham recebido Corporalmente dele Mas a escritura De poder Para que nossos apóstolos Estabeleçam um ordem De novo na nação Está entendendo ou não? Nós precisamos disso Não dá tempo Não podemos deixar Para a próxima geração A Europa Teve o avivamento Aonde? A realidade deles América está Numa luta Também decisiva Igual que o Brasil São as duas nações Que ainda estão Suportando Nas nossas Américas O norte e o sul Os olhos de Deus Estão voltados Para o Brasil E existe Uma responsabilidade Nossa De pelejar Lutar Por esta nação Estamos aqui Ou não? Você está disposto A aclamar Por seu país? Estou montando Outras coisas E estava vendo As estadísticas Estava vendo Os números Da mídia social Quantas pessoas Gastam por dia? Isso é número Você pode pesquisar E ver que é real É simples Matemática é simples É a soma De quantas horas E minutos Você passa Na mídia social Do seu celular Multiplicado Isso por milhões De usuários Duas coisas O Brasil É o rei A nível global Em uso De mídia social Só perde Para a Índia É o segundo posto A nível mundial Em uso De mídia social Mundial Se você tira Os indianos Brasil é o número um Mais que Os Estados Unidos Estão em oitavo lugar Ok Mas olha aqui o dado Olha aqui o dado Isto me comoveu Em média A nível global Duas horas Duas horas Trinta e nove minutos Duas horas Quarenta As pessoas Gastam por dia Isso significa Que o dismo Do tempo De nossa geração O dismo Do tempo Diário Mídia social Estadística Talvez você não Usa E não importa É a média Isso significa Que é o 10% Do dia Mas é o 15% Do tempo Em que estamos Acordados Suponhando Que você dorme Todo dia Alguns não dormem Mas a maioria Vou te dar Outro número O dia tem 144 mil minutos Isso significa Que 14 minutos Por dia É o 1% Do nosso tempo Feche os olhinhos Feche os olhinhos E vai responder O que eu vou perguntar Bem rápido Ninguém vai ver As câmaras estão olhando Para o céu Ok Feche os olhos Para me responder Só esta pergunta Fechem os olhos Quantos de vocês Soaram por dia 15 minutos Em língua Levantem a mão Só vocês Não levantem Vai cair um raio Meu Deus Ok Obrigado Estamos mal Estamos mal Não sei se é 50 pessoas Aqui Eu estou jejuando Mais de 200 dias Cada ano Já fiz uns anos Já fiz uns anos Aqui 70 escolas Num só ano 18 pregações Cada semana Conheço Conheço todos os estados Do Brasil E a maioria das cidades Não sou de avião Então cadê seus 14 minutos Eu sei que você não dá o dízimo De 1% Me dê 1% do seu tempo Para transformar o Brasil Preciso Pessoas comprometidas Só 14 minutos Só 14 minutos Ao dia Orando Não é uma rede Não é um programa Ao menos o dízimo Do dízimo Se você receber o poder Do Espírito Santo Comece a orar Diga Espírito Gera para minha geração Clama por minha geração Não entregaremos Os nossos filhos Só 14 minutos Ao dia O que é isso? Mas ainda das migalhas Ainda das migalhas Deus pode tomar Para trazer um rompimento Nesta nação Para paralisar As sobras do inferno E que tenhamos No Brasil Uma ilha espiritual Uma nuvem espiritual Um lugar de refúgio Onde há águas A salvação A esperança A pureza Onde gerações do mundo Possam olhar No Brasil É um mover de santidade No Brasil É um fogo genuíno Mas isso faremos É a primeira lição Da guerra E da batalha Eu conheci um homem Na década dos 90 Ele dizia Eu me dei uma hora Por dia Nós não temos Essa força Temos Para a estética Para a mídia Para o trabalho Nós não temos Uma hora Para Deus Mas 15 minutos Ao dia Só 15 minutos 14 minutos 40 segundos 15 É tudo O que precisamos Para mudar A história Se vocês Têm concordância Com isso Eu quero orar Nesta noite Para que o espírito Que engendra O espírito Que gera O espírito Que faz Venha sobre você Ele vai tomar A tua vida E muitos De vocês Vão ser arrastados Por um clamor A Bíblia diz Que quando foram Destruir As crianças Nos dias Que antecedem A Moisés Quando os egípcios Chegavam lá Para assassinar As crianças Que saiam do ventre Diz que quando Eles chegavam Nas casas As egípcias Falavam Não, não conseguimos Porque cada vez Que nós chegamos As crianças Já nasceram Já estão fortes Porque as israelitas São fortes De ventre Elas geram Antes do tempo Preciso Mulheres E homens Que comecem A gerar Antes do tempo A força Sua Não está Na lábia Não está Na estratégia De marketing O que não dá poder No mundo Do espírito É o joelho E o suor As lágrimas O ventre De você Está aqui Ou não está aqui Está aqui Ou não está aqui Nós teremos momentos Maravilhosos Eu sei o poder Do espírito santo Eu conheço Esse poder Eu sei o poder Dele O poder do senhor É esmagador O poder dele É gigante Mas esta é uma noite Para um tipo Diferente de poder É o poder De nós gerarmos Nós precisamos Gerar um avivamento Um sacudimento No Brasil Somos a última Força Somos a última Tropa Assim como estamos aqui A milhares de pessoas Que estão assistindo Este vídeo Pela internet Que estão em vivo E que eu verão Este vídeo Cada um de você Eu comissiono você No espírito 15 minutos De poder Vamos eliminar A esterilidade Você vai ver Que o que você fala Vai prosperar Deus vai te dar Estratégia A revelação Vai livrar a tua casa Todas as demais Estratégias Funcionam Depois que você Incuba Este espírito Deus é um Deus De aliança Deus é um Deus De pacto Tanto acredita No pacto Que derramou Cada gota Do seu sangue Acreditando Que o seu sangue Poderia fazer Um pacto Com vocês A Bíblia diz No livro de Hebreus Vocês todavía Não venceram Porque não resistiram A teu sangue Jesus estava orando E orou tão intensamente Que gotas de sangue Saíram dele Isso não é uma metáfora É intensidade Quando você começa A encarnar o espírito De oração Em um momento Parece que vai asfixiar Mas não vai asfixiar É a dor Não adianta Esse negocinho Estou orando Senhor Não, não, não Essa oração Não serve É a oração Gerada Você entende Isso ou não Agora eu quero Perguntar aqui Houve um dia Que você teve Que levantar a mão Não sei como fazem Mas A maioria de vocês Levantou a mão E disse Eu quero fazer Um pacto com Deus E vocês aceitaram O Senhor Como seu salvador Ou que devia ser o revés Mas não importa Vocês tomaram a decisão De seguir a Jesus Para sempre Amém Todos aqui Seguimos a Jesus E vocês não Quebraram esse pacto Sim ou não Você tem seguido O Senhor Alguns saiu E se mandou de novo Agora minha pergunta Para vocês é Quantos de vocês Estão dispostos A fazer um pacto Com o Senhor Nesta noite Cuidado Não é o rebolo Perguntando para vocês Não é o rebolo Perguntando para vocês Eu só estou expressando O que está ali Quantos de vocês Dão o 1% Na estadística Vocês já deram 2 horas 30 2 horas 40 Por dia de mídia Se soma o resto Este auditório Agora eu quero Só os de 15 minutos De oração Em língua Não serve o português O português é fraco O espanhol é fraco O inglês é fraco Não me interessa As línguas deste mundo É 15 minutos Para gerar esse poder Para pedir a manifestação Para deixar que os céus Se abram Em 15 minutos De intensidade Para que as visões Venham A revelação As estratégias Os desafios Os mandatos A negação A reclamação A reclamação A reclamação De Deus Para você Para a sua geração Você vai receber O danlão Do céu Nessa hora Em 15 minutos Os céus Se abrirão Sobre vocês Então você será Comissionado Chamado A uma tarefa Suprema Se você É dessa pessoa Coloque-se em pé Show do pacto É um ano Dentro de 20 anos Você vai lembrar Todavia É o resto Da sua vida Não adianta Se você está fraco Se está forte Se tem batalha Ou luta Não é isso Você tem que gerar Tem que gerar Você que diz Se eu todavia Não recebi O Espírito Santo É porque era hoje Se você Todavia Mas como vou fazer Se eu todavia Não oro em língua É porque era hoje É hoje que o poder Virá sobre você De repente Em um instante Sua boca se abrirá As línguas vão fluir E você será impregnado Pelo Espírito de oração Como eu fui Há 34 anos atrás Solte, 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 solte Solte, solte Comece a liberar Comece a liberar Comece a liberar Mentre a adoração Está entrando aqui Comece a liberar Existem homens e mulheres De respeito Nesta nação Que estão começando A se mover De oração Há outros que vão Trazer a adoração Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei a quanto Vamos atingir Não é que temos um plano Não é um plano É uma comissão É uma comissão Em algum lugar Tem que começar Vamos A oração em língua Não é aqui Ela tem que vir por dentro Ela tem que encher Você tem que sentir Literalmente O seu ventre sacudir Algo tem que encarnar Há homens e mulheres Que vão sentir As cadeiras Se você já foi mãe Você sabe do que eu estou falando As cadeiras Parece que estão se abrindo E você vai dar a luz Não se assuste É uma manifestação Do espírito De oração Homem Vocês vão sentir Que estão parindo Também Porque no espírito Dá igual Vamos gerar Vamos gerar Nós fomos convocados Desta cidade Deus deu uma visão Apostólica É o momento De destruir Os planos Dos arquitetos Dos engenheiros Das ideologias Deste tempo Como faremos isso Trazeremos O poder E a manifestação Corpórea A glória De Deus Encarnada Vamos Libere isso Libere isso Com força Vamos agora Vamos agora Com força Me dê uns minutos Mais Receba o batismo O batismo Do espírito De oração Lá em cima Lá em cima Receba a manifestação Do poder Até que encarne O corpo de vocês Lá em cima Lá em cima Veja Jesus Cristo sentado na destra do Pai. Ele está abrindo os livros. Porque Ele recebeu o poder para julgar as nações. Podemos trazer a justiça de Deus na terra. Vamos. Preciso homens de autoridade. Homens de autoridade. Homens de autoridade. Se você é pastor, corra um pouquinho aqui no frente. Só pastor, só pastor. Não estou pedindo intercessores. Só pastores que estão a cargo. Que são administradores de igreja, de ministério. Isto não é cultura. Pastores, vocês precisam encarnar. Vocês precisam ficar grávidos neste dia. Pastora, vocês têm que encarnar o espírito da oração. Para trazer e se envolver a igreja. Não é uma cultura. Não é um sistema de relógio. É uma natureza. É uma transferência de um som. Que se levantem filhos e filhas de vocês. Que saia toda a esterilidade do ventre de vocês. Toda a esterilidade da igreja. Que o ministério de intercessão comece a florescer. Que se levante com força. Para paralisar os decretos do adversário. Estabelecer a bondade do reino e na cidade. Vamos, vamos. Puxa. Puxa esse poder. Puxa esse poder agora. Reca. 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 Reca o machismo. Reca o machismo. Reca o machismo. Reca o machismo. E isso. Puxa esse poder. Reca. Reca. Leve, 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 leve ativação, leve ativação, vai, que venha nesse tempo as estratégias de batalha, as estratégias de guerra que se assentem neles agora. Puxem, puxem o poder, puxem o poder, puxem o poder agora, puxem o poder agora mesmo. Puxem, puxem o poder, puxem o poder, puxem o poder agora mesmo. Puxem o poder, sofrimento, unção, se multiplique agora, transforma cada batalha em poder, em poder que transborde. Não baixe, não baixe, não baixe. Me dê dois minutos mais, dois minutos mais, dois minutos mais de plenitude de poder, não dois minutos, 60 segundos. Vamos, use sua força, é no espírito, aí atrás, aí atrás. Levante as mãos, levante as mãos e comece a encerrar. Envie aos quatro cantos do Brasil, aos quatro cantos do Brasil, um avivamento do espírito de oração. 90 segundos. Vamos, 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 vamos. Ei, 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 ei. Agora, 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 agora. Receba a ativação. Receba a transferência. 60 segundos de transferência. 60 segundos. Poder. 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 Amém. 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 Recebe teu Espírito. Recebe teu Espírito. Recebe teu Espírito. A arquitetura dos céus. A arquitetura dos céus. A visão dos céus. O retrato para a próxima estação Ele é a luz do suripé Ele ilumina a tua mente agora Ele te conecta com teu futuro É Ele que abre portas É Ele que te leva a romper A romper, a romper É dos olhos Dele e dos Teus Que vem o fogo que incendeia a tua alma Que vem o fogo que incendeia a tua alma Olha nos olhos daquele que te chamou Olha nos olhos daquele que te chamou É Dele que vem o fogo que incendeia a tua alma Que derrete a apostasia Que derrete a frieza espiritual Que derrete o coração de aço É Dele que vem o fogo O fogo Vai liberando as estratégias para a nação Para a tua igreja Para os teus apóstolos Vai criando o fogo que incendeia a tua alma Vai levantando a tua igreja Vai posicionando a tua igreja Pois agindo Deus quem o impedirá Agindo Deus quem o impedirá Seja revestido de poder Seja revestido de poder Seja revestido de poder Vem o fogo que incendeia a tua igreja Vem nos mergulhar mais uma vez No teu rio Vem nos impregnar mais uma vez Com o óleo da tua unção Com o óleo da tua unção Vai arramando esse óleo agora É o Senhor que nos faz acesos para a tua glória É o Senhor que nos faz acesos para a tua glória Expec便, expec, expec E expec Oh! Chave por ele! E enche-me até transportar Derrama a Sua glória Derrama a Sua glória E enche-me até transportar Derrama a Sua glória Derrama a Sua glória E enche-me até transportar Derrama a Sua glória Derrama a Sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, enche-me Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Enche-me, enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, enche-me Enche-me até transportar Derrama a Sua glória Derrama a Sua glória Derrama a Sua glória Derrama a Sua glória Aleluia Algo foi liberado Sobre nós hoje É uma fonte inesgotável Esse óleo começou a ser derramado Sobre a tua cabeça E não vai parar mais Até o final desse congresso Você terá visitações poderosas Com o Espírito Santo Nessa madrugada Você terá visitações poderosas Do Espírito de Deus Nessa madrugada Ele está te ativando Te despertando Te ativando Se prepare para poderosas experiências Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Nos próximos dias Ele vai te ativando Ele vai te visitar em sonhos Ele vai te dar visões Ele vai te mostrar arquitetura do céu Para o Espírito Santo Para essa hora e para essa estação Só dependa do Espírito Santo Só dependa do Espírito Santo Só dependa dele Não se preocupe com mais nada Só dependa dele Daquele que te chamou e te escolheu Só dependa dele Se volte a ele Se volte a ele Receba a dele Se fortaleça nele Se renove nele E do resto Ele vai cuidar Aleluia Aleluia Os céus estão rasgados Ele só precisa de liberdade De liberdade ao Espírito Santo É ele que te fortalece É ele que te levanta É ele que te sara É ele que te cura É ele que te reveste De poder e autoridade É ele que te rei Capacote Te dá dons Ele te capacita Ele te dá ânimo Ele te dá alegria Receba, receba, receba Receba no teu Espírito Este óleo Aleluia 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 A Shhh Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém E amém Que o Senhor te abençoe E te guarde E leve em segurança Ao teu destino Que o que foi liberado Sobre nós hoje Se multiplique Sobre a tua vida E sobre o teu ministério Se prepare para poderosas experiências Com o Espírito de Deus Nos próximos dias Ele vai te visitar E a tua vida será mudada Vai debaixo dessa unção Dessa graça Dessa paz Em nome de Jesus Amém Aplauda forte a Jesus Igreja Ele é Deus Aleluia Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é Deus Amanhã nós teremos Dez da manhã É isso? Nove da manhã Dez da manhã Quem falou nove? Dez da manhã Alguém gritou nove ali Soprar errado Dez da manhã Período da tarde Às treze E à noite Às oito É isso? Ou é sete? Podia ser sete né? Para acabar mais rápido Para a gente ter mais tempo né? Amanhã a gente decide De qualquer forma Avisa quem se quiser trazer Que amanhã No período da noite A gente vai liberar a entrada Amém? Traz tua célula Traz o pessoal todo Vamos entrar numa guerra Daquelas boas aqui Pelo nosso destino Amanhã à noite Deus abençoe vocês Beijo no coração Glória a Deus Tchau 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 Tchau